Aí, o outro, a gente estava pensando em passar por na minha casa, na casa da Cintia do Guedes, eu estava com a minha casa, eu estava com a minha casa, aí tinha, aí a banda, vou voltar, minha calma, para dormir, eu vou passar, eu vou sozinho, violeta, então, desde o curso que a gente está fazendo essa viagem para a Cananeia, a gente tem que ver esse segundo curso, aí fez foi, fez foi, eu vim com a minha casa, na casa da Cintia, aí eu falei, eu falei, eu falei, eu tenho a minha casa, mas eu li de uma casa, eu faço o Bó, eu falei, eu vou te levantar o bicho, o ânimo, o ânimo, o ânimo, eu venci, o ânimo e a minha família, eu tô vendo, aí eu vim e falei, eu falei, olha, e eu falei, eu tenho que ir para a Cintia do Guedes, eu vim para a Cintia do Guedes, eu vou passar os um dos lados, Aqui é o Mundo, o Mundo Paraná, o Mundo Paraná, a sua cidade, a cidade, vai, não vai, na próxima viagem, então, você acha que chega ou você percebeu o processo de vergonha final de setembro, você percebeu o processo de vergonha final nessa viagem, né? Aí, ele colocou a conta, manda falar, não, eu vou colocar. Belém, desembarque pelo lado esquerdo. Para de ter visagens, ele vai na estes e a gente vai vergonha. E a Rita, a gente tem muito pouco. Aí, o nome dela é Shirley também, e ela passou com a gente Natal. E quando chegou lá na casa da Cinta, ela mandou, quando a Cintia, quando a Cintia, o filho de São José Maria, a minha amiga, chegou lá na casa da Cinta, a Cintia, a Rota Shirley já estava lá, e essa Rota Shirley, ela é motogel, sempre tem poucos anos aqui, e é motogel, trabalha de novo. Aí, a outra Shirley falou assim, nossa, quer gravar, eu sei que você consegue gravar, aí a Shirley falou, não, ela está volvendo, né? Aí, falou lá, ela falou, ela falou, não, ela tem papéis, ele tá... E aí, ela acabou ouvindo, e a Shirley não sabia, porque eu vim em Calizante, falou que não foi ela, né? Só vim, quem sabe, porque eu não sei saber porque aconteceu. Foi a Shirley da Cintia variável, entendeu? Aí, a outra Shirley falou, na hora, porque a Flora, ela está fazendo a minha vida, então... Ela falou, ela falou, ela falou, aí, ela veio Ilday, eu fiz a minha vida, aí, aí, disse, na hora, porque a Cintia é meio... Aí, eu vou ter um 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 queiste, aí, na hora, disse, não é uma pessoa que vai entrar em Calizante. Aí, a Cintia falou, ela meprotou, não tá bem? Aí, ela disse, não, 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 não. Aí, ela disse que ela entrou, ele falou, e ela disse, nossa, que isso é só, que isso é só. Obrigado.